Vamos agora conversar com o meu amigo, professor Ronaldo Abranches, que é o diretor do IPEX da Facesme, com Orlando Moalem, que é o diretor da Tribuô. E aí, professor Ronaldo? Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes da Conexão Itasbar. Orlando, e aí? Bom dia, Otávio, ouvintes. Maravilha? Maravilha? Maravilha. Todo ralado aí, andou capotando a montanha? Ah, esse aqui, não, nem foi, foi fogão, cara, você acredita? Ele sabe pilotar bem uma montanha, mas acho que o fogão aí não sabe, não. É, fogão é com ele. Cozinheiro, eu estou bom montanhista, viu? Estou bom montanhista, né? Professor Ronaldo, vamos falar dessa primeira escalada da montanha do empreendedorismo da Facesme. O que ser isto? Bom, esse evento, ele também faz parte de uma sensibilização, porque nós trabalhamos, até é interessante, porque foi falado aqui no primeiro bloco sobre o empreendedorismo, sobre o comportamento, na realidade nós estamos dando continuidade, né? Mas esse comportamento, né, que é o comportamento do empreendedor, é um tipo de comportamento, leva a determinadas características. E nós trabalhamos com a teoria do comportamento planejado. Que teoria é essa? Ninguém consegue mudar o comportamento de uma outra pessoa, né? Você só consegue mudar o seu comportamento. Então, e para mudar comportamento, é fundamental a motivação. Você tem que estar motivado, você tem que ter motivo para promover uma mudança no seu comportamento. E isso a gente faz, né, dentro do nosso plano, lá no núcleo de empreendedorismo da Facesme, através de sensibilizações, ou seja, sensibiliza o indivíduo a ter a intenção de mudar o comportamento. Então, nós utilizamos vários mecanismos para isso. A escalada na montanha é um desses mecanismos, porque ela sensibiliza de tal forma o indivíduo que nunca mais ele esquece. E por que a montanha? Qual a relação do empreendedorismo com a montanha? Porque as mesmas atitudes que você precisa para chegar ao topo da montanha, você precisa para chegar ao topo da carreira profissional. São as mesmas. Então, como que a gente sensibiliza o indivíduo de maneira que ele, por toda a vida, ele vai conseguir estar alimentando isso e tendo a intenção? Fazendo ele a ter essa experiência vivencial. Eu faço muito, eu acabei de, estou vindo lá da FEP, estava dando uma palestra, de como construir uma carreira de sucesso e colocando a questão das atitudes empreendedoras, que é as mesmas de escalar a montanha. Então, quando o indivíduo, a gente faz muito isso de maneira virtual, em sala, e a gente tenta promover um meio de vivenciar, fazer o indivíduo realmente escalar a montanha, nunca mais ele vai esquecer daquelas atitudes que ele vai precisar para a sua carreira profissional. Então, é um momento realmente interessante. Dá um exemplo de atitude que o indivíduo tem que ter para escalar a montanha. A primeira é iniciativa. Se você não tiver iniciativa, você nunca vai começar a subir a montanha. Só ficar olhando não sobe. Igual o nosso amigo Edson Wander, que está para começar a ir fazer lá os exercícios dele, e ele continua só na intenção. É verdade, é verdade. Não teve iniciativa ainda de realmente começar. Eu vou aproveitar e pedir para você vir aqui ajustar o microfone do professor Ronaldo. Vamos lá. Mas eu tenho uma justificativa, não é uma questão de iniciativa. Você tem uma desculpa esparrapada. Uma coluna meio... Então, iniciativa, você tem que ter coragem. Você tem que ter planejamento. Ter planejamento é fundamental. Eu, Orlando, conheço muito bem disso, vai ajudar a gente aqui. Então, o planejamento é essencial. Você precisa ter persistência diante das dificuldades. São tudo atitudes que levam o indivíduo a realmente atingir os objetivos. O que é sucesso? Sucesso é você chegar onde você deseja, onde você planejou, atingir os objetivos. E para o indivíduo atingir os objetivos, é, na realidade, essas atitudes é que vão possibilitar. E aí você escolheu Orlando Moalen, que é o top 10... Esse é o cara. ...de Minas Gerais, na área de escalada. E aí, Orlando, essas comparações têm a ver? Eu acho que 100%. Então, eu levei até o Ronaldo para fazer uma atividade, fazer um trekking lá na Pedra Aguda. Ah, é? Foi. Como é que ele se saiu? Mandou muito bem. Mandou bem. Ele já é um montanhista nato, já. Mas, e aí, Orlando... Então, ele foi identificando a cada passo, né, Ronaldo, a cada subida, as dificuldades, as raízes, né, o nível de inclinação ali da trilha. Ele já foi, a cada passo, ele ia falando, Orlando, isso aqui encaixou. Inclusive, eu tenho usado essas imagens nas minhas palestras. Agora, uma das coisas que também tem na montanha, que acontece na vida real, é tombo, né? É, mas... É cair e levantar, né? Faz parte, né, da caminhada. Você também, quando caiu, você pensou nisso? Lógico. Essa relação aqui... Porque as dificuldades, as barreiras, é a sua atitude que vai fazer você levantar, seguir em frente, né, e persistir até chegar ao seu objetivo. Então, seu objetivo é chegar no topo da montanha, é lá que nós vamos chegar. Agora, o Orlando fez uma intervenção na sua fala, que eu achei muito importante, que é o planejamento, né, Orlando? Então, é uma das coisas que, inclusive, por mais aparência de que o subir uma montanha seja apenas um passeio, ele envolve riscos, como infelizmente foi comprovado recentemente naquele acidente triste na Pedra Aguda. Ou seja, não teve planejamento, não teve reconhecimento de terreno. E faltou atitude, né? Pois, exatamente, né? E acabou sendo uma fatalidade. Isso se encaixa também no perfil, né? Ah, com certeza, né? Prudência. Você vai para um ambiente selvagem, você tem que diminuir os riscos, porque de você... Só o fato de ir na montanha, já existem certos riscos, né? Como machucar de alguma forma um topeção, ou algum tipo de inseto, né, ou cobra. E a pessoa já aumentou o risco dele só de levar o álcool. Porque o princípio, né, o fato real da morte do nosso amigo foi a ingestão de muito... Ele ingeriu muito álcool, né? Então, isso aí já deixou o cara, né, descontrolado. Eu acredito que ele adormeceu na beira do precipício. E veja que é interessante, né? Na vida profissional, na construção da carreira profissional, se você realmente quer chegar ao topo da carreira, quer ter sucesso, você vai correr muitos riscos. Aquele que não se expõe e continua na zona de conforto, não consegue a conquista, não consegue chegar lá. Aliás, uma das coisas que a gente tem decretado aqui, né, seguidamente nas nossas falas, né, professor Ronaldo, é o fim da zona de conforto, né? Exatamente. A zona de conforto é para quem não está mais querendo nada da vida, né? Mas quando o camarada tem uma montanha para subir... Por isso que a gente usa o termo correr riscos calculados, porque a questão da imprudência não pode acontecer. Você tem os riscos, mas você faz todo o planejamento, né, e continua correndo o risco, mas todo cercado aí, né, de prudência. Perfeito. Aí, Orlando, mas o planejamento é super necessário. No montanhismo, a gente tem oito mandamentos, assim, que a gente segue. E o primeiro deles é o planejamento. Então, você não vai para a montanha com tempo ruim, ou com algum tipo de precipitação de chuva, né? Então, você tem que calcular e analisar todo tipo de risco. Você conhece aquele caminho, aquela rota? Existe um caminho mais fácil, um caminho mais difícil para atingir o topo da montanha? Ah, eu quero o mais difícil, mas eu me preparo para aquilo, né? Se eu tiver que comprar equipamento de segurança, eu vou ter que comprar. Enfim, o planejamento é fundamental. Agora, Orlando, o que vai ser essa escalada? Professor Ronaldo, vai ser o quê? Os alunos vão subir aonde? Na Pedra Aguda. Vão escalar a Pedra Aguda? Vão escalar aí com acompanhamento da tribo, né? Com monitoramento. E eles já fizeram isso virtualmente, né? E agora vão realmente passar por essa experiência, que é fantástica. Eles estão empolgados? Muito, muito empolgados. Eles me cobram isso, né? Todo tempo. Já faz um tempo que o Ronaldo... A gente vem conversando, né, Ronaldo? Sobre desenvolver esse tipo de trabalho, né? A ideia é estar conduzindo o grupo nessa trilha que a gente, que a tribo, né, desenvolve há muito tempo e quase todo final de semana a gente está fazendo. E durante esse percurso, essa caminhada, alertar, desenvolver dinâmicas, né? E já existe pontos, já, que a gente meio que estabeleceu para desenvolver um trabalho não só... Consciência ecológica, né? Consciência ecológica, né? alertar e acredito que, né, além do projeto, dessa proposta, a gente vai mostrar um outro lado para essa rapaziada, né? Para essas meninas, para esses meninos, que é o lado da natureza, né? Você está conhecendo um pouco mais a natureza para dar valor e acabar preservando. E é interessante essa similaridade, realmente acontece, porque também no mundo real você tem insetos, né? No mundo real, não, no mundo dos negócios, né? No mundo da administração, você tem insetos, você tem cobras, tem lagartos. Parasitas. Parasitas, né? Pedras para você tropeçar, né? E tem toda aquela sorte de adversidade que, por mais planejamento que você faça, você sempre encontra quando escala uma montanha. Aliás, foi bem escolhido, né? São 1.570 metros de altitude. Isso aí. 75, né? É o ponto mais alto na zona urbana de Itajubá. E aí vai ser importante, né? Todos aqueles que passaram por essa experiência, fazer exatamente sempre essa analogia de todo esse exercício, né? de escalar e chegar lá no topo, aplica-se totalmente durante a construção da carreira profissional, né? E quanto maior a altitude da montanha, a gente está, né? Você testemunha aí que a gente trabalha muito a importância dos sonhos, né? Lembrando aqui que o Fernando Pessoa disse que o homem do tamanho dos seus sonhos, ou seja, o homem que sonha pequeno vai ser pequeno, aquele que sonha grande vai ser grande. Que tamanho é a sua montanha? Qual a altitude da sua montanha? Quanto mais desafiadora, mais alta a montanha, né? Mais vai te exigir de chegar lá. Mas temos que lembrar que a montanha, ela tem altitude, mas nós temos que ter atitude. Oh, gostei dessa, hein? Boa essa, hein? Boa, gostei do bordão. Mandou bem. Essa aí vai usar na FEMF? Ah, com certeza, sempre. Podia sair até na camiseta, assim. Pode botar até na camiseta, gostei. Aí nasceu uma ideia nova. Como é que então, vamos repetir aqui para anotar? A montanha tem altitude, mas você tem atitude. E com essa frase fantástica, a gente vai ter que encerrar o bloco. Isso daí foi fechar com chave de ouro. Nada mais a dizer. Lembrando que é agora, nesse sábado, dia 19, nesse tempo aí, quem... A decisão é do Orlando, que conhece, né? Mas está tudo planejado aí para, este sábado, a gente promover esse evento, né? A FACESM dando todo o suporte, todo o apoio e essa grande parceria aí com a tribo. E todos os alunos vão estar com a camiseta do evento, com o esquiz, com tudo. Vai ser muito legal. Orlando, agora quem quiser subir a Pedra Aguda, esse evento é da FACESM. Mas fora do evento do FACESM, quem quiser subir a Pedra Aguda, como é que faz? É, pode dar uma ligada para a tribo, né? Ou entrar no site, o telefone da tribo é 3622 5673. Ou entrar no site da tribo, que é www.tribocomdoisos.com.br. Lá no cantinho esquerdo vai ter lá, montanhismo na Pedra Aguda. O cara vai clicar lá, vai ter um descritivo, fotos, mandar um e-mail. Então, só passar na tribo, ali na Francisco Marcelli, 340. Bom, professor Ronaldo, e quem quiser mais detalhes sobre essa atitude para chegar a altas altitudes? Então, a gente tem pregado bastante isso aí. Essa semana mesmo, tenho três palestras em lugares diferentes. E lá na FACESM, em todas as oportunidades que a gente tem, a gente tem trabalhado isso. Porque é a nossa missão que o aluno da FACESM realmente tem esse comportamento, que vai ser fundamental no sucesso profissional. Ok. Professor Ronaldo, então, sucesso nessa escalada. Obrigado. Não é em alta altitude, mas é uma altitude considerável. São 1.575 metros. Orlando, valeu. Valeu, Otávio. Bom te ver. Um abração, meu amigo. Grande abraço. É um beijo no Neném, né? Na minha Maria Lívia. Gente nova. Gente nova. Que já subiu a montanha. Já? Já. Olhou. O ano grávida, eu escalei a Pedra Aguda com ela, eu nem sabia. É um debatão. É um né? Alguma. Ah! ém? Alguma. Alguma. Tchau.